One Piece 893 pegou fogo com a animação que transformou o que era um capítulo morno do mangá em um episódio extremamente eletrizante com o Zoro mostrando sua técnica absurda Luffy começando a prever o futuro será com seu haki de observação revelações interessantíssimas nesse episódio Se liga que eu vou falar nisto agora Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rowe Começa o vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Olha aí, mais um review de episódio de One Piece Se vocês gostarem, então eu vou continuar fazendo aqui Tenho Anime Friends hoje, mas acordei extremamente cedo para gravar esse review do capítulo que já lançou Um capítulo interessante Mais uma vez o pessoal da animação estendendo alguns pontos do capítulo do mangá Que deixou tudo mais interessante, bem mais dinâmico Eu gostei bastante desse episódio Antes é lógico, se você é novo no canal, se inscreve aí embaixo Ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos E espero que você se divirta com este vídeo Esse episódio ele aborda o capítulo 910, um comecinho 911 Eu lembro muito bem de começar o vídeo do capítulo 910 dizendo que tinha sido um capítulo bem morno E como no episódio anterior, a animação deixou tudo mais empolgante e dinâmico Ao estender as cenas do mangá e aumentar os tempos de luta Começamos então com o Sunny e o Luffy chegando em uma praia totalmente aleatória e misteriosa Parece que ele se separou do resto da tripulação Luffy lufando como sempre Ele sozinho é sinal de confusão E um enorme babuíno aparece carregando uma katana e perseguindo um javali Ou seria um cachorro? Bom, é mais um de tantos animais exóticos que vamos ver sendo apresentados no arco de Wano Depois de ver os animais carregando uma katana Luffy está certo de que ele está no país de Wano O babuíno tem uma cicatriz no olho esquerdo na arte do mangá E aqui não parece presente, parece mais um machucado ao invés de uma cicatriz Mas se pararmos para pensar Babuínos com katanas nos fazem lembrar automaticamente da ilha de Mihawk O babuíno e o javacão, vamos chamar assim por enquanto, começam então a batalhar O Luffy acaba ignorando a luta entre as duas bestas selvagens E se lembrando como ele foi parar naquela praia misteriosa Quando eles estavam prestes a serem engolidos pelas marés do redemoinho enorme Luffy se inflou para ser usado como uma plataforma de salto E Sandy pulou do navio carregando toda a tripulação em seus braços Assim que o Luffy tentou escapar também do barco Aquele misterioso polvo apareceu do nada Ele literalmente é o famoso Zé Polvinho Ele agarrou o Luffy com seus tentáculos e eles caíram juntos no redemoinho E esse polvo aí galera, até agora segue um mistério total na obra Vale notar que ao segurar o Luffy ele parecia um pouco com medo Mas medo do que d'água, um polvo com medo de água é um pouco estranho A impressão é que ele fez algo a contragosto ali a segurar o Luffy Talvez para levar ele junto do seu barco e eles não se separarem Luffy também acaba percebendo que Vivrecard de Kinemon que estava em seu chapéu Foi perdido no processo de entrada daí E aqui uma cena inédita de encher os olhos Temos mais detalhes de Zoro e sua luta após cortar o magistrado Ele pega suas três espadas e utiliza um Tatsumaki gigantesco Que devasta completamente o local Eu sei que vocês estão de olho naquela aura negra E em seu olho vermelho brilhando em uma forma demoníaca Que deixa tudo mais eletrizante E eu gostei disso Sem muitos spoilers galera Mas no mangá o Zoro ficou um bom tempo desse arco De Wano praticamente andando sem rumo E uma luta que agora vai servir para acalmar os ânibus De poder ver mais o seu poder na terra dos samurais A cena muda então para uma garota que fugia de alguns bandidos Mas acaba capturada Eles são subordinados diretos de Kaido E usam as mesmas roupas daqueles que atacaram a ilha de Zou Os bandidos perseguem a garota por ela ser uma vassala Do clã malvado da luz da lua Conhecido como o clã Kozuki O clã ao qual Momonosuke pertence Já temos aqui um plot se formando Limpar o nome da família de Momonosuke Certamente vai ser um dos objetivos do Chapéu de Palha E uma pequena frase dita aqui por um dos vassalos Talvez passe até despercebida por você que assistiu Demonstra bastante o peso que vai ter o arco de Wano Não vou longe de dizer que talvez esse seja um dos arcos mais maduros escritos por Oda Claro que é estilo Oda de colocar as coisas bem na entrelinhas Afinal uma série voltada para o público jovem Ele diz que a garota vai ser vendida a um bordel ou jogada numa prisão Uma simples criança galera Por isso se preparem para ver coisas bem mais pesadas por aqui E aqui as coisas que vão ficar mais interessantes Os bandidos chegam a costa e vem o Sunny E também vem o Babuíno demoníaco Que não é a mãe do Luffy Não adianta levantar essa teoria Lutando contra o Javacão Que na verdade é um leão guardião Esse animal que não é um javali Como diz o Luffy É a representação de um Komainu Uma estátua de uma mistura de cão com leão Usada geralmente em entradas de templos shintoístas japoneses E os bandidos entram em contato com alguém através de um Dendem Mushi E essa pessoa misteriosa que eles contatam É alguém chamado de Astro Principal Calma que a gente vai desvendar isso Dizem que planeja então sedar o Luffy e capturá-lo Dizendo que vai ser uma boa adição As forças de trabalho e mão de obra Nas prisões de Kaido Bom, o Luffy lufando nessa cena mais uma vez O bandido aponta sua arma para ele Mas é derrubado sem nem mesmo ver o que o atingiu E aqui galera, notem isso Podemos ver o Haki de Luffy evoluindo muito depois de sua luta contra Katakuri Ele pressentiu os bandidos e antecipou o tiro desviando deles Eles disseram ao Babuíno então para ignorar o leão e bater em Luffy Mas Luffy acaba assustando o Babuíno apenas com o seu olhar e seu Haki poderoso A garota então escapa, aparece atrás dos bandidos E os deixa inconscientes com o taco O nome dela, Otama Que é uma gracinha, diga-se de passagem Aqui mais pontos inéditos também da fuga de Zoro Vemos Frank, Rob e Usopp reconhecerem o cartaz de procurado do Zoro Que bebe tranquilamente embaixo de uma ponte Os produtores sabem que Zoro tem muitos fãs e estão dando uma boa ênfase nele em todos os episódios de Wano Curiosamente os plot twists do mangá teremos sempre Zoro por perto Então recomendo fortemente ficar ligado nesses episódios E não se preocupem que tentarei apontar todas as diferenças e coisas inéditas do mangá para o anime Voltamos por fim para a praia onde estão Otama e Luffy A garota Otama é uma usuária de Akuma no Mi, do Kibi Dango Um bolinho de milho que pode ser visto nas histórias do folclore japonês de Momo Taro E essa história vai ser muito utilizada aqui em Wano e nos meus vídeos Vamos revisitar elas algumas vezes Ela tira um bolinho de sua bochecha, entrega ao babuíno meio que a contra gosto E esse poder faz com que ela faça o animal se apegar a ela Agora só vou dar uma dica para vocês galera Do que o exército de Kaido é composto? De feras, usuários de Smiles Será que eles serão suscetíveis aos poderes dessa Akuma no Mi por terem partes de animais? Com isso em mente já dá para ver o quanto Otama vai ser importante nesse arco Otama por fim confirma que sim, eles estão no país de Wano Mais precisamente na região de Kuri Ela chama o lufão de Aniki ou irmão mais velho Dizendo que ele lembra outro irmão mais velho dela Mas essa revelação fica para o próximo episódio Que eu tenho certeza que quem não viu no mangá vai ficar bem surpreso Quando ver quem é o tal do irmão mais velho de Otama Galera, no geral eu adorei esse episódio Ao contrário do que foi esse capítulo, se não me engano foi o capítulo mais morno do arco de Wano Porque foi logo depois da saída da Reverie Onde leram as recompensas do Chapéu de Palha Eu estava curioso para saber mais sobre as recompensas E como eles prolongaram no anime mais os episódios Esse gap ficou bem distante Então a Reverie já passou, as recompensas já passaram E eles deixaram um dinamismo muito grande Mesmo revisitando flashbacks de Luffy caindo no redemoinho Então eu adorei esse episódio, ficou muito bom Eu estou gostando bastante do trabalho que estão fazendo Deixando tudo mais dinâmico Aumentando as cenas de lutas Principalmente demonstrando mais do poder de Zoro Que no mangá ainda está um pouco oculto Diga-se de passagem Então foi um episódio extremamente bom Eu gostei galera E o que me deixa muito empolgado para os próximos Porque os próximos capítulos daqui para frente Só tendem a ficar muito bons No mangá só vai aumentando o hype do que vai vir nos próximos E o anime está fazendo um trabalho fantástico Para deixar a gente ansioso Galera, um episódio legal Deixa seu review aqui nos comentários Eu quero saber o que você achou desse episódio Gostou? Não gostou? Deixa aqui, quero ler o que você achou É muito importante eu saber a opinião de vocês E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Será que o Lufão despertou o poder de ver o futuro? Será? Eu acho que sim Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, likezão Compartilha, chama os amigos para o canal Só porque é de vocês Muito obrigado por assistirem Até os próximos vídeos Fui